O nosso programa Conexão RN volta aqui ao Rio Piranhas, Jardim de Piranhas, para mostrar uma outra realidade. Semana passada nós mostramos o programa, situação difícil, com entrevistas mostrando a questão do Rio Piranhas. Muita água, uma máquina escavadeira fazendo, cavando uma vala para que pudesse o riacho pequeno correr água. Como vamos mostrar daqui a pouco essa reprise no programa, mas a situação é completamente diferente. Olha só, pessoal tomando já banho, a água já chegando aqui ao Rio Piranhas, a vazão da água de Conexão RN, as mães d'água melhorou. O abastecimento da água de Jardim de Piranhas, São Fernando, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas e ainda Caicó, vem normalizando, vem normalizando e a situação vem bem melhorando. Crianças brincando, já tomando banho, vem cá você, para a gente bater um papo com esse garotão aqui. Olha só, tudo molhado, está feliz agora, não está? Estou. Como é o seu nome? Davi. Davi, e você tem quantos anos? Nem 13. 13 anos. Davi, você quando via o Rio Seco, pouca água, você como criança, morador do Jardim de Piranhas, ficava triste, né? Era, muito incrível, uma terra rica, tem água, aí agora está bom. E para comemorar, você veio tomar banho no Rio? Oi. Vocês e seus amiguinhos? Oi. Aí já foi o rastinho, bora ficar nojo. Aí, está todo mundo feliz aqui, não está? Não! Olha lá, todo mundo, está todo mundo feliz? Não! Todo mundo feliz, olha aí, o pessoal tomando banho já aqui, nas águas do Rio Piranhas. E aí, já demonstrando a alegria do povo jardinense, do povo seridoense. A gente espera, né? O tempo está nublado, como a gente vê aqui, e a gente espera que as chuvas possam acontecer. Porque tudo isso foi graças à luta também de prefeitos daqui de Jardim de Piranhas, prefeito Elenio Queiroz, de Caicó, Roberto Germano, de São Fernando, Genilson Maia, Quilon, de Timbaúba dos Batistas. E aí, através da ANA, que foi a Agência Nacional das Águas, que esteve aqui também e reforçou, na realidade, aí, essa ação por parte do estado da Paraíba. E aumentou a vazão do Rio Piranhas, aqui da cidade de Jardim e de Piranhas. Então, a gente registra com muita felicidade. Mostra mais uma vez a água, meu caro Juscelino. Mostra mais uma vez. Olha só, está quase que de barreira a barreira lá, com demonstrativo, aí, realmente, aí, dessa água, que antes não tinha exatamente nada. Você vai conferir daqui a pouco no programa, exatamente, aí, essa questão em que envolve, aí, a matéria que foi mostrada. O programa Conexão Rienes está começando agora, já com essas matérias, dentro do nosso programa. Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco no programa, a gente vai trazer, aí, a reprise daquela entrevista que eu passei, e mostrando a situação difícil do Rio Piranhas, aqui em Jardim de Piranhas. É muito rápido, eu volto já. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero. Um sabor irresistível. O supermercado Ligue Zarb coloca em campo o seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa. Driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria. Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Ligue Zarb, que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne e sábado da pizza. Porque aqui, todo dia, é dia de economizar. Venha para o Ligue Zarb e faça parte desse time campeão. Ligue Zarb com alto serviço de carnes, açougue próprio e panificadora. Rua Joel Damaceno, Centro Caicó. Telefone 3417-1588. Vem! Rádio com falando. Alguém já escuta? A Rádio Com em Natal. É trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, no segmento de rádio comunicação e também a parte de Sirene e Giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso. E também nós fazemos a parte também do marketing, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do rádio amadorismo também. E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com. Olá pessoal, sou Edson Oliveira, gerente de relacionamento aqui na V2Net e te convido para mais um programa Minuto V2 aqui na sua TV União. Bom pessoal, voltando aqui a mais um programa Minuto V2, lembrando que nessa nova temporada, a nossa intenção é trazer você, internauta, você é nosso cliente, para construir o nosso programa, dividindo algumas dúvidas e esclarecimentos sobre navegação de internet. A gente inicia os trabalhos dessa semana, mandando um grande abraço aí para a nossa cidade de Curras Novos, que teve em sorteio a pergunta do nosso internauta, cliente e estudante, Paulo Henrique, lá de Curras Novos, que nos faz uma pergunta muito interessante, ainda mais nos dias atuais, quando se fala muito em redes de internet. Qual a diferença básica entre o conceito de internet, intranet e extranet? Bom Paulo, primeiramente sua pergunta realmente é muito oportuna para esse momento, uma vez que você estudante deve ter se deparado com essa demanda de conceito, onde de maneira muito simples, a gente pode te explicar, Paulo e para todos os amigos aí que estão nos acompanhando, que os conceitos têm uma diferenciação muito sucinta entre eles, né? Uma vez que tudo é rede de comunicação. Mas nós podemos iniciar aqui rapidinho, tá? Para você, que a internet nada mais é do que um conglomerado de redes locais espalhadas no mundo, que possibilitam essa comunicação, essa interação entre computadores, através da validação de um protocolo de internet, ou seja, diversas redes locais no mundo inteiro, onde todo mundo compartilha essa rede. Por isso que ela chama internet. Já a questão do conceito de intranet e extranet, elas já vão ter uma breve, uma sucinta diferenciação entre internet, pelo simples fato de restrições de login e de acesso. Por quê? A intranet é uma rede de comunicação, porém restrita a um grupo de pessoas, que geralmente se caracteriza aí por uso em empresas, né? Em órgãos públicos, ou até mesmo em alguns condomínios residenciais. O que é que é a intranet? É um acesso restrito de funcionários, de servidores públicos, ou de moradores desse condomínio, que tem como objetivo comum utilizar-se dos serviços que essa empresa, esse órgão, esse condomínio, disponibilizam para as pessoas que são de interesse desses grupos, né? Como, por exemplo, agendamento de serviço, né? Batida de ponto em trabalho nas empresas, como nos órgãos públicos, solicitação de chamada aí para serviços em condomínios, cadastramento de moradores. Já a extranet é um conceito já fora da intranet, mas também restringindo com acesso de login e senha para usuários que possivelmente estejam fora dessas redes locais, ou seja, uma pessoa que trabalha numa empresa que tem intranet, ela trabalha no campo, né? Ela não trabalha no escritório, então ela precisa acessar o banco de dados que está na intranet. Então ela acessa de fora, ela passa a acessar, então, a extranet. Ou seja, a extranet nada mais é do que um complemento externo do que é a intranet. Nem todas as empresas têm, ou órgãos públicos têm extranet, porque muitas vezes tem atuação dentro da sua empresa e não em outros domínios. Então, está conceituado aí internet, extranet e intranet, onde nós aproveitamos também para mandar um grande abraço para a Corras Novos e informar para todos os clientes que lá estão, internautas, que nós estamos agora com a inauguração da nossa filial, lá na Praça 19 de Março, ao lado da rodoviária, para melhorar esse atendimento e trazer a V2Net mais perto de você. Confira em horário comercial todas as nossas condições com os atendentes que estão lá à sua disposição. Acesse pelo nosso mesmo 0800 281 3417 que o seu atendimento será redirecionado para aquela filial. Essa foi a Dica da Semana, agradecendo ao Paulo Henrique e convidando você a também construir o nosso programa no próximo sábado, onde desejamos a todos um excelente final de semana. Muito obrigado e até o próximo Minuto V2. E voltamos com o nosso programa Conexão RN após esse rápido intervalo comercial. Olha que festa, olha que festa, olha que alegria das crianças aqui em Jardim de Piranhas depois que a água começou a aumentar o volume, a vazão dela aqui nesse trecho da ponte do rio Piranhas na cidade de Jardim de Piranhas. Que felicidade, a alegria, a água que traz alegria, que traz força, que traz desenvolvimento. E a gente agradece a Deus inicialmente, né? E claro, a força dos homens aí para que isso pudesse também se tornar realidade. Semana passada no programa nós mostramos a situação difícil. Confira agora na reprise do programa como foi aí a entrevista e nós mostramos aí a situação complicada desse mesmo local do rio Piranhas aqui em Jardim. Confira. Alô, boa tarde, boa tarde para vocês. Estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado. Boa tarde para você em todo o Rio Grande do Norte. Aqui acompanha a gente em Corrajova, esteve a cabo, Mossoró, Natal, Caicó, Açú. Alô, João Câmara. Alô, você em Santa Cruz. Aquele abraço, boa tarde. O programa de hoje está acompanhando esse cenário diferente porque nós estamos realizando o programa percorrendo exatamente aí as águas que estão secando, os açudes e rios que estão numa situação bem complicada. Que cena é essa aqui? Onde é que nós estamos? Estamos onde antes era muita água. Rio Piranhas, localizado no município de Jardim de Piranhas, região Ceridó do Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui onde seria impossível estarmos aqui se tivéssemos aí uma quantidade de chuva razoável e essas águas estivessem tomando conta. Olha só, a situação é desaladora. A vazão d'água oriunda do estado da Paraíba aqui para o Ceridó Potiguar, Rio Grande do Norte diminuiu e a situação é essa aqui em que estamos vivendo agora. No fundo aqui, uma máquina escavadeira, o que ela está fazendo? Ela está aí abrindo uma vala. Olha só a situação. Coisa que, para a força d'água, isso aqui é café pequeno, mas para as mãos do homem é preciso usar uma máquina para abrir uma vala para que aquela água lá em cima, Juscelino, possa descer para cá e possa continuar pelo menos um riacho. Pelo menos o que antes era um rio se transformou num riacho. Edna, vem para cá Edna, Maria Araújo, ela é funcionária pública municipal, é blogueira, é amiga nossa, querida, e recebeu a nossa reportagem muito gentilmente para vir aqui para bater um papinho com a gente sobre essa situação em que ela vê todos os dias. Edna, é uma situação complicada, mas há caminhos, há caminhos da natureza, há caminhos do homem também, se quiser fazer, né Edna? Boa tarde. Boa tarde, Cardoso. É exatamente isso. É desolador essa situação que estamos vivendo hoje. Porque há anos atrás, não muito longe, a gente vê esse rio aqui encostando na água aí, cobrindo esses pilares, né? Jovens pulando, com bastante água, e hoje a gente vê uma situação dessa, é tristeza, é de doer o coração. Chegou um momento que eu acho que todos têm que se unir, né? Primeiramente Deus, né? Isso, e segundo, a gente tem que salvar, tentar salvar, eu acho que o rio já morreu, eu até disse um dia desse, né? Que o rio Piranha morreu antes do tempo, porque eu achava que era com 10 anos pra frente. Mas a situação é essa. Muita poluição, começando pelas indústrias, têxtil, a população também, que joga lixo, né? Que deixa caixa transbordar, que deixa, estrói a água, agorra a rua, lava carro com mangueira, né? Isso é muito difícil pra gente aceitar uma situação dessa. É de fazer tristeza mesmo, o que a gente tá vendo aqui, no meio do rio, em cima de areia, porque a água está nos soltando. A solução paliativa, Edna, inicialmente seria que o governo da Paraíba pudesse abrir as comportas de curemas e assim aumentar a vazão d'água pra cá? Exatamente isso. No que fechou lá, faltou aqui, né? Tudo bem, é pra economizar, né? Mas eu acho que agora chegou o momento que eles têm que ter compaixão do povo daqui do Rio Grande do Norte. Jardim de Piranhas, São Fernando, Timbaúba, Caicó, né? Caicó tá faltando água, aqui também tá faltando água, né? Então, a situação desoladora. É a gente pedir socorro à Paraíba pra abrir as comportas de curemas e mandar água pra gente, porque assim não, olha aí, eu costumo dizer que a gente passa um dia, dois, sem se alimentar, mas sem água não passa, né? Então, Deus está ouvindo o que eu estou dizendo que primeiramente Deus e depois os homens. Abram as comportas, pelo amor de Deus, nos socorra, nós estamos sem água. E a situação, Edna, é bem complicada também em estados próximos que dependem da água daqui, São Fernando e Timbaúba dos Batistas, né? São Fernando, Timbaúba, Caicó, né? Hoje mesmo eu fiquei sabendo que em Caicó tá sem água, né? Tem bairros lá que estão sem água, como aqui em Jardim do Piranha, né? A terra do rio estamos sem água. Hoje não tem água e vai ser resumido esse problema da água. Por isso, temos que poupar a água. A água vai chegar o momento, se a gente não tiver cuidado, vigilância total na água, a gente vai ter dinheiro e não vamos ter como comprar água porque está faltando. Vai ser uma parte muito dolorosa porque estamos vivendo essa situação hoje já. Olha, Jusceline, é comum as pessoas virem pra cá na ponte, mostra lá na ponte, lá em cima, o pessoal vem de moto, o pessoal vem parando, o pessoal vem, vem exatamente, olha só lá em cima, olhar o que antes era bonito de se ver, né? Era aquela água forte passando aqui no Rio Piranhas, o que era água, Jusceline? Ó, transformou-se em pó. Lamentável, né? Lamentável, só Deus. Obrigado, Edna, blogueira, qual o endereço do seu blog, Edna? Edna Araújo.com, notícias diariamente de Jardim do Piranha de toda a região, Brasil. Edna, tá aí, mulher querida, é, obrigado, Edna. Tá aí, portanto, acompanhamos aí essa situação difícil, complicada que foi, né? Lá no Rio Piranha, quando mostramos aí a situação muito difícil do Rio Piranha, entrevistamos aí essa colega nossa, Edna Blogueira, e a gente, é, conferiu rapidinho isso aí. No próximo bloco, vamos conferir também a entrevista que eu fiz lá com um cara que mexia na máquina escavadeira, que fazia, que mostrava, que tentava abrir uma vala aqui no Rio Piranhas. O intervalo é rápido, eu volto já. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor, produtos Vitaquero, um sabor irresistível. Ligue Zarb. O supermercado Ligue Zarb coloca em campo o seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa. Driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria. Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Ligue Zarb, que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne e sábado da pizza. Porque aqui, todo dia, é dia de economizar. Venha para o Ligue Zarb e faça parte desse time campeão. Ligue Zarb com alto serviço de carnes, açougue próprio e panificadora. Rua Joel Damaceno, Centro Caicó. Telefone 3417 1588. Vem! Rádio com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de rádio comunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada. Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio com. Locação e manutenção de rádio comunicação. Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova. Vone 3086 8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todas. A Rádio Com, ela já está há sete anos no mercado, ok? No segmento de rádio comunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso. E também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também e fazendo com que divulgue essa marca Rádio Com. Olá pessoal, sou Edson Oliveira, gerente de relacionamento aqui na V2 Nerd e te convido para mais um programa Minuto V2 aqui na sua TV União. Bom pessoal, voltando aqui a mais um programa Minuto V2, lembrando que nessa nova temporada a nossa intenção é trazer você internauta, você nosso cliente para construir o nosso programa dividindo algumas dúvidas e esclarecimentos sobre navegação de internet. A gente inicia os trabalhos dessa semana mandando um grande abraço para a nossa cidade de Curras Novos que teve em sorteio a pergunta do nosso internauta cliente, estudante Paulo Henrique lá de Curras Novos que nos faz uma pergunta muito interessante ainda mais nos dias atuais quando se fala muito em redes de internet qual a diferença básica entre o conceito de internet intranet e extranet Bom Paulo, primeiramente sua pergunta realmente é muito oportuna para esse momento uma vez que você estudante deve ter se deparado com essa demanda de conceito onde de maneira muito simples a gente pode te explicar Paulo e para todos os amigos aí que estão nos acompanhando que os conceitos tem uma diferenciação muito sucinta entre eles uma vez que tudo é rede de comunicação mas nós podemos iniciar aqui rapidinho para você que a internet nada mais é do que um conglomerado de redes locais espalhadas no mundo que possibilitam essa comunicação essa interação entre computadores através da validação de um protocolo de internet ou seja diversas redes locais no mundo inteiro onde todo mundo compartilha essa rede por isso que ela chama internet já a questão do conceito de intranet e extranet elas já vão ter uma breve uma sucinta diferenciação entre internet pelo simples fato de restrições de login e de acesso por quê? a intranet é uma rede de comunicação porém restrita a um grupo de pessoas que geralmente se caracteriza por uso em empresas em órgãos públicos ou até mesmo em alguns condomínios residenciais o que é que é a intranet? é um acesso restrito de funcionários de servidores públicos ou de moradores desse condomínio que tem como objetivo comum utilizar-se dos serviços que essa empresa esse órgão esse condomínio disponibilizam para as pessoas que são de interesse desses grupos como por exemplo agendamento de serviço batida de ponto em trabalho nas empresas como nos órgãos públicos solicitação de chamada para serviços em condomínios cadastramento de moradores já a extranet é um conceito já fora da intranet mas também restringindo com acesso de login e senha para usuários que possivelmente estejam fora dessas redes locais ou seja uma pessoa que trabalha em uma empresa que tem intranet ela trabalha no campo ela não trabalha em um escritório então ela precisa acessar o banco de dados que está na intranet então ela acessa de fora ela passa a acessar então a extranet ou seja a extranet nada mais é do que um complemento externo do que é a intranet nem todas as empresas tem ou órgãos públicos tem extranet porque muitas vezes tem atuação dentro da sua empresa e não em outros domínios então está conceituado aí internet extranet e intranet onde nós aproveitamos também para mandar um grande abraço para Curras Novos e informar para todos os clientes que lá estão internautas que nós estamos agora com a inauguração da nossa filial lá na praça 19 de março ao lado da rodoviária para melhorar esse atendimento e trazer a V2Net mais perto de você confira em horário comercial todas as nossas condições com os atendentes que estão lá à sua disposição acesse pelo nosso mesmo 0800 281 3417 que o seu atendimento será redirecionado para aquela filial essa foi a dica da semana agradecendo ao Paulo Henrique e convidando você a também construir o nosso programa no próximo sábado onde desejamos a todos um excelente final de semana muito obrigado e até a próxima Minuto V2 voltamos portanto com o nosso programa Conexão RN vamos mostrar agora como eu anunciei a reprise aí daquela situação do homem utilizando uma máquina ou escavadeira e aí tentava abrir um pequeno riacho exatamente ali onde está cheio d'água lá onde está cheio d'água lá ali ele tentava abrir com a máquina um pequeno riacho e a situação agora é totalmente diferente confira na tela no Conexão agora Alô, estamos chegando com a segunda parte do programa Conexão RN especial hoje aqui no Rio Piranhas em Jardim de Piranhas nós em breve inclusive estaremos em Gargalheiras Acari mostrando Acari estaremos mostrando outros assuntos da região que enfrentam o colapso d'água para você que acompanha o nosso programa porque é que o repórter está de óculos escuros porque aqui está muito quente aqui a claridade muito forte a gente até pede desculpa aos nossos telespectadores por estarmos de óculos escuros faz parte do calor forte aqui do sertão potiguar vamos ver cá olha só essa máquina o que está acontecendo com ela aqui ela está cavando está fazendo aí uma vala mostra só está cavando aí essa vala para que aquela água lá de Ocelino lá em cima ela possa vir vir para cá ela possa vir para cá e a gente olha só ele está fazendo esse trabalho aqui bater um papo rapidinho com ele só um minutinho um segundinho subir para cá vem cá que trabalho é esse aqui é uma vala que está sendo feita para que a água do rio possa descer isso a gente está tentando aqui com esforço aqui junto da prefeitura com a Caerne trazer aquela água que está no outro posto ali do lado para que consiga encher ali a base onde tem a captação da água da adutora para que possa ser abastecida a cidade quer dizer que essa vala que está sendo cavada aqui é interessante Ocelino essa vala que está sendo cavada aqui é exatamente para que possa suprir água para abastecer a adutora que segue água para Caicó para São Fernando Serra Negra do Norte Timbaúba dos Batistas essa água aqui é o pouco que ainda está restando no rio então com esforço a gente está tentando fazer uma pequena transposição de águas trazendo de lá que está empossada lá devido ao assoreamento do rio tem bastante terra no passar do tempo a degradação do meio ambiente aí nas barreiras então aterrou muito isso aqui isso aqui quando eu era criança eu tomava banho aqui que era bastante fundo mas hoje a gente está vendo o rio nessa situação como é o seu nome? Jair Jair o trabalho que você está fazendo a força das águas faria tranquilamente 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 com certeza isso aqui seria resolvido com a força das águas com certeza mas com o passar dos anos a última cheia que teve aqui no rio da gente foi em 2009 com o passar dos tempos foi isso aqui que sobrou só o barranco de areia quer dizer que a última cheia aqui foi em 2009? 2009 foi a última cheia digamos para a gente aqui que é quando a água fica bem perto ali de lavar a ponta por baixo foi em 2009 a última registrada mesmo foi em 2009 então assim o paliativo seria fazer isso aqui se não continuasse se não abrirem as comportas lá na Paraíba aí a situação aqui não tem o que fazer complica mais ainda com certeza essa é o resto de água que está sobrando segundo o que o pessoal da carne falou lá aumentaram a vazão em um metro cúbico hora se eu não estou enganado então se essa água chegar para suprir a gente aqui essa aqui a última esperança de água que tem para a cidade é essa então para até o final de semana essa aqui vai dar para suprir segundo o pessoal da Caern se não chegar a água é isso aí ok muito obrigado viu Jair estamos às horas à disposição porque devem é bom trabalho Jair parou aqui a máquina para a gente vamos descer aqui para a gente exatamente mostrar aí obrigado Jair olha só é a única esperança falou Jair é a única esperança essa pouca água que existe aqui no Rio Piranhas na cidade de Jardim de Piranhas que tristeza que lamentável essa situação toda e assim portanto aí essa aí mostramos dois lados o lado bom e a situação que estava complicada deste rio que abastece várias cidades Jardim de Piranhas Timbaúba dos Batistas São Fernando e a cidade de Caicó e a gente só tosse meu Rio Grande do Norte nosso Nordeste que as chuvas possam acontecer em todo o nosso Nordeste criança feliz criança brincando criança pulando aqui no Rio Piranhas final do programa um grande abraço a todos até o próximo sábado com mais um programa Conexão RN na tela do povo potiguar na reprise mais uma vez as crianças pulando e brincando nas águas do Rio Piranhas confira Música Música Música